E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo de Diablo 3, a gente está aqui na vastidão, no último ato do jogo de Diablo, mas não na última fase. Aqui é tranquilo, só tem esses vasos para quebrar, mas daqui a pouco vai aparecer inimigo aí. Que é o Izoal. Depois que você dá um teco nele, ele te congela. E aí depois que você volta, você consegue detonar ele. Só depois que você mata o Izoal que você consegue a passagem para dar continuidade no jogo. Então não tem simplesmente como fugir dele. Mais um E-Point aqui. E no próximo vídeo a gente vai para o Epsi Argent, o nível 2. E aí E aí Vamos lá.